Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Quando o Sr. Shiva reduziu a cinzas o corpo de Kamadeva, o cupido, personificado, ele ficou sem um corpo físico. E ao mesmo tempo que o Sr. Shiva tirou o corpo dele, o Sr. Shiva também deu uma benção a Kamadeva, que na verdade era uma expansão de Vasudeva. Ele obteve a benção de ter um novo corpo. Ele se fundiu imediatamente no corpo do Sr. Vasudeva, o Sr. Supremo, e nasceu no ventre de uma das esposas de Krishna, Rukmini, e recebeu o nome de Pradyuna. Ele nasceu tão belo e opulento que em nenhum aspecto era inferior ao seu pai. Tinha um demônio chamado Shabara, que podia assumir qualquer forma que desejasse. Ele se aproveitou do descuido das cuidadoras da criança e sequestrou a criança antes que ele tivesse dez dias de idade. Ele fez isso porque houve uma predição que essa criança, quando crescesse, o mataria. Então, compreendendo que Pradyuna era seu inimigo, Shabara o jogou no mar e depois fugiu para sua residência. Aconteceu que enquanto a criança fundava, um peixe poderoso e muito grande engoliu Pradyuna. E posteriormente, esse mesmo peixe, juntamente com outros, foi capturado em uma enorme rede e apreendido por pescadores. Os pescadores apresentaram aquele enorme peixe ao demônio Shabara, que imediatamente pediu que seus cozinheiros o levassem para a cozinha, onde começaram a cortá-lo com uma faca de açougueiro. Enquanto eles cortavam o abdômen do peixe, eles viram uma criança do sexo masculino na barriga dele. Os cozinheiros ficaram confusos com tal acontecimento e deram a criança a uma moça chamada Mayavati, que também ficou pasma, especialmente pela beleza da criança. Naquele mesmo dia, o sábio Narada apareceu ali e explicou a ela tudo sobre o nascimento da criança e a sua entrada no abdômen do peixe. Aconteceu que aquela menina era de fato a renomada esposa do Cupido, e estava nesse mundo esperando que seu marido obtivesse um novo corpo. Afinal, o anterior tinha sido queimado. Ela ficou nesse mundo como se fosse uma serva e Shabara a designara para ajudar na preparação de legumes e arroz. Mayavati entendeu que aquela criança era, na verdade, o seu amado esposo na vida passada, Kamadeva, e, portanto, ela começou a sentir imenso amor por ele e começou a cuidar dele. No tempo natural, este filho de Krishna, chamado Pradyuna, atingiu a sua juventude plena. Ele era tão belo que encantou todas as moças que o contemplavam. Ela o mantinha escondido no palácio daquele demônio. Aquele rapaz tinha um sorriso tão tímido e sobrancelhas erguidas, que Mayavati, ao vê-lo, exibia vários gestos de atração conjugal ao se aproximar amorosamente dele, cujos olhos eram tão grandes como pétalas de lótus. Seus braços eram muito longos e ele era o mais belo de todos os homens. O problema é que ela teve que agir como mãe por um tempo, mas o amor dela começou a crescer e transparecer. Pradyuna então disse a ela, Oh mãe, sua atitude mudou, você está ultrapassando os sentimentos adequados de uma mãe e se comportando como uma amante. Rati disse, Você, na verdade, é filho do Sr. Naraina e foi sequestrado da casa de seus pais pelo demônio Shabara. Eu, na verdade, eu sou a sua esposa quando você era um semideus. Eu, na verdade, tenho um corpo divino, mas assumi essa forma humana somente para esperar o seu nascimento nesse mundo. Eu sou sua legítima esposa e você, na verdade, é o cupido personificado. Nesse nascimento, aquele demônio Shabara jogou você no mar quando você tinha apenas 10 dias de idade. Um peixe o engoliu. Então, nesse mesmo lugar, nós o recuperamos do abdômen do peixe. Agora, seria prudente se você matasse aquele demônio Shabara, seu formidável inimigo. Embora ele conheça centenas de feitiços, você poderá derrotá-lo com uma energia desconcertante e outras técnicas. Na verdade, sua pobre mãe, tendo perdido o filho, chora por você como um pássaro que perdeu sua cria. Ela está dominada pelo amor de seu filho desaparecido. E assim, exatamente como se fosse uma vaca que perdeu seu filhote. Eu só não levei você para sua verdadeira mãe, pois você tem como objetivo inicial acabar com esse demônio que assola o planeta Terra. Falando assim, Mayavati deu a grande alma para Diuna o conhecimento místico chamado Mahamaya, que anula todos os feitiços ilusórios vindos de qualquer pessoa. Na verdade, Pradiuna se transformou num grande herói. Então, cheio daquele conhecimento militar e do conhecimento místico, Pradiuna se aproximou de Shabara e o chamou para lutar, lançando insultos intoleráveis contra ele, para fomentar um conflito. Ofendido com as palavras do rapaz, Shabara ficou muito agitado. Assim, quando uma cobra é chutada, ele saiu com uma clava na sua mão e os olhos estavam vermelhos de raiva. Shabara agitou sua clava rapidamente, então arremessou contra Pradiuna, produzindo um som tão agudo quanto o estalo de um trovão. Quando o porrete de Shabara estava indo em direção ao Sr. Pradiuna, ele rapidamente o derrubou. Então, Pradiuna com muita raiva jogou sua clava no inimigo. Recorrendo à magia negra dos demônios, especialmente o que foi ensinado por Mayadanava, Shabara apareceu de repente no céu e lançou uma chuva torrencial que não caía água, mas caía muitas armas sobre o filho de Krishna. Assediado por essa chuva de armas, Pradiuna, o grande guerreiro, fez uso da ciência mística chamada Mahamaya, que foi criada a partir do modo da bondade e que poderia derrotar todos com poderes místicos. O demônio então liberou centenas de armas místicas pertencentes a diferentes seres do universo, mas Pradiuna as abateu muito facilmente. Desembaiando a sua espada, que era muito afiada, Pradiuna cortou com muita força a cabeça de Shabara, o qual tinha um bigode vermelho e estava com capacete e brincos. Quando os residentes dos planetas superiores viram que Pradiuna havia vencido aquele demônio, eles começaram a jogar flores e entoaram muitos louvores. Rati, a esposa do cupido, apareceu no céu e o transportou por ali de volta à cidade de Doaraka. Pradiuna e sua esposa pareciam uma nuvem acompanhada de relâmpagos. Enquanto desciam do céu para o aposento interno do palácio do Sr. Krishna, que estava lotada de mulheres adoráveis, elas, ao verem ele, pensaram que ele era o próprio Sr. Krishna, pois ele também tinha a pele azul escura, assim como uma nuvem cheia de chuva. Suas vestes de seda amarela, seus longos braços, olhos vermelhos e o aspecto encantador com um sorriso incomparável fazia com que todas as mulheres ficassem tímidas ao vê-lo. E elas começaram a se esconder. Gradualmente, pela pequena diferença de aparência, elas perceberam que ele não era Krishna. Encantadas e surpresas, elas se aproximaram de Pradiuna e de sua consorte, que, na verdade, era uma joia entre as mulheres. Ao ver Pradiuna, a rainha Rukmini, de voz doce, lembrou de seu filho perdido e seus seios começaram a ficar úmidos de afeição. Rukmini então disse, Mas como é que esse jovem se parece tanto com o próprio Sr. Krishna? Com seu aspecto corporal, o seu andar, sua voz e seu belo sorriso? Eu acredito que esse deve ser meu filho, pois sinto muito carinho por ele e meu braço esquerdo treme. Como a rainha Rukmini conjecturou dessa forma, o Sr. Krishna entrou em cena com seus pais, Vasudeva e Devaque. Embora o Sr. Krishna soubesse perfeitamente bem o que havia acontecido, ele permaneceu em silêncio. Nesse momento, apareceu o sábio Narada, que explicou tudo o que tinha acontecido com aquele rapaz. Quando as mulheres do palácio de Krishna ouviram esse relato surpreendente, saudaram Pradiuna com grande alegria, pois ele havia se perdido há muitos anos, mas agora havia retornado como alguém que voltou do mundo dos mortos. Devaki, Vasudeva, Krishna Balarama, todas as mulheres do palácio, especialmente a rainha Rukmini, abraçaram o jovem casal e se alegraram muito com a visão deles. Ouvindo que Pradiuna, perdido, havia voltado para casa, os residentes do Arca declararam Ah, a providência permitiu que essa criança voltasse como se tivesse morrido. Não é surpreendente que as mulheres do palácio, que deveriam ter afeição maternal por Pradiuna, sentissem particular atração por ele, como se ele fosse o próprio Krishna. Afinal, o filho parecia exatamente com o pai. Na verdade, Pradiuna era um reflexo perfeito da beleza do Sr. Krishna, e apareceu diante dos olhos como o próprio cupido. Visto que mesmo aqueles no nível de sua mãe sentiram atração conjugal com ele, o que dizer de outras mulheres quando o viram?